Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, não se esqueça de ligar pra gente, liga pra gente, participa e faz o programa da comunidade junto comigo. Olha só, eu quero dar um recado muito sério pra você. Quantas pessoas que perderam alguém em um crime viram os criminosos ficarem impunes ou serem soltos em pouco tempo? Pra mudar isso, precisamos fazer algumas mudanças nas leis. Por isso, o pacote anticrime do governo federal é tão importante. Ele propõe medidas para tornar as leis mais rigorosas, para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Porque quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. O pacote anticrime propõe, por exemplo, que os líderes de organizações criminosas cumpram pena em presídios de segurança máxima. Isso vai impedir que continuem comandando as organizações à distância. Além disso, a proposta aumenta o tempo de permanência desses presos nos presídios federais, passando de um para até três anos. Acesse justiça.gov.br barra pacote anticrime e conheça outras medidas. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Tá dado o recado, você que tem doutorado acompanhando a gente, o Emerson Santos volta aqui para o nosso programa e dá mais um recado também lá no Minuto Oferta. Vai, Emerson. As ofertas da sua quarta-feira diretamente do Baratão da Carne, barato mesmo para você. Eu estou no supermercado aqui do Japi. Senhoras e senhores, para você, é claro, comprar e economizar. Já estou com um carrinho aqui para fazer, é claro, minhas compras. Tem que ter café na sua casa, né? E o Café Manaus, olha só essa oferta, R$ 3,29, 250 gramas, viu? A unidade, R$ 3,29. Agora vem cá que tem mais ofertas e promoções para você. Lembrando que hoje é quarta-feira, hoje é a quarta da fraldas. Isso mesmo, para você, papai, para você, mamãe, que quer comprar, que quer economizar, aqui, é claro, você vai encontrar o preço inacreditável. E também você parcela suas compras em até três vezes sem juros. Isso mesmo, e você também pode tirar o seu cartão baratão da carne, barato mesmo para você. Agora é o seguinte, quer frango? É claro que nós temos aqui o frango Seara. Olha aí, o frango Seara, o quilo, R$ 4,99, senhoras e senhores, R$ 4,99 o quilo. Você vai encontrar aqui no Baratão da Carne, barato mesmo para você. Eu vou aproveitando, telespectador e Márcia, para fazer também minhas compras. Mas é claro, eu não sou menino, né? Agora olha só, a parte de açougue é a parte mais completa do supermercado. Isso mesmo, deixa eu te falar de ofertas e promoções para você ter uma ideia, para você fazer a sua feira, para você fazer o seu rancho. Bisteca Bovina Simples, R$ 14,99. Bisteca da Costela, R$ 13,99. Osso para a sopa, senhoras e senhores, R$ 4,99. Carne pra guisado com osso, R$ 9,99. Mocotó Regional, R$ 4,99. A salsicha Maná, R$ 3,99. O peito de frango, R$ 9,99. E tem o festival de suínos também, que olha só, paleta, bisteca, joelho, pernil, sabe quanto? R$ 9,99. E o suíno pra guisado, que delícia, que maravilha, R$ 7,99. É um supermercado completo, onde você vai encontrar tudo, eu falei, tudo que você precisa em um só lugar. Tem a parte de peixaria, tem o açougue, tem também frutas, legumes, verduras, tudo aquilo que você precisa para o seu rancho, para ficar completo, né? Menor preço você encontra no Baratão da Carne, barato mesmo para você. E você pode parcelar suas compras em até três vezes, sem juros, ou tirar o seu cartão baratão da carne. É fácil demais! Agora vem comigo, Leori, telespectador, que eu deixo te mostrar que essa hora do almoço é uma hora de fome, né? E nós temos aqui, olha só, eu gosto muito de pão doce. Alô, Márcia! Temos aí os pão doce, bolo, tortas, enfim, é a parte de panificadora mais completa do supermercado pra você e toda a sua família. Eu estou aqui no Baratão da Carne do Japim, ao vivo, pra te dar dicas de ofertas de economia. É claro, mostra, mostra o tamanho, olha a quantidade, a variedade, muitas ofertas e promoções pra você. Baratão da carne, barato mesmo, é claro, muitas ofertas e promoções. Gostou? Agora é contigo, viu? Vem e traz toda a sua família. Ricardinho, baratão da carne, barato mesmo pra você. Contigo, Márcia! Esse som é um som combinado com o Emerson Ricard. Ok! Ele tá sabendo que tá vindo esse mugido. Ok! Esse mugido, ele tá sabendo esse mugido. Então tá. 12h34, estamos em outubro, é o mês dedicado à campanha Outubro Rosa, que reforça a importância de exames do câncer de mama e do diagnóstico precoce, tanto do câncer de útero quanto do câncer de mama. No Amazonas, o número crescente de casos chama a atenção das mulheres para que elas fiquem sempre em alerta. A Maria Lúcia é uma dessas pacientes. Ela precisou tirar as duas mamas. E uma das primeiras preocupações das mulheres é com a vaidade. E por isso a Maria vende acessórios para outras mulheres. Amarro lenço, ela faz um laço, ela bota uma flor, aí elas ficam felizes. A renda do material vendido vai para a Associação de Mulheres com Câncer. O estande fica na FCcom. Só que não é somente essa preocupação que a mulher que tira a mama precisa ter. Depois da cirurgia, é preciso fazer fisioterapia para melhorar a mobilidade dos braços. A Mary Jane sabe da importância. Já tô na segunda fase da fisioterapia, que eu fiz 10, agora eu tô fazendo mais 10. Faz toda a diferença. Faz diferença. A Alessandra é fisioterapeuta e diz que muitas mulheres não conseguem ir ao hospital fazer o exercício. Por isso uma cartilha para ajudar a paciente a realizar os movimentos em qualquer lugar. A disponibilidade de um material em qual ela pode estar visualizando também os cuidados que ela precisa ter. A questão dos exercícios que elas podem estar realizando. Pacientes e familiares podem pegar a cartilha na Fundação Secom, que fica no Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ou baixar pelo site www.fccom.com.br Instituto Nacional do Câncer aponta que anualmente deve ser registrado no Amazonas pelo menos 420 novos casos da doença. Em 2017, foram registrados 313 casos. Em 2016, 308. Este mastologista alerta. O exame precoce ainda é o melhor remédio. Quanto mais precoce, maior o índice de cura com cirurgias conservadoras. Ou seja, sem aquela necessidade de retirar a mama inteira. Muitas mulheres ouvem falar muito sobre o autoexame, mas poucas sabem fazer realmente como deve ser feito para localizar aí um possível nódulo. E o doutor vai ensinar agora como fazer esse autoexame. Então, qual o primeiro passo, doutor? Perfeito. O primeiro passo é posicionar frente ao espelho com as mãos para trás. Como a mama é um órgão simétrico, ela deve observar e comparar uma mama com a outra. Desde a simentria dos mamilos a qualquer alteração na sua perna. Feito isso, uma mão fica atrás da cabeça e a contralateral vai tocar a sua mama como se fosse uma circunferência. Desde a periferia até terminar no mamilo. Depois inverte com o outro lado. Mais uma vez repetindo, como é um órgão simétrico, devemos esperar a normalidade que seja igual. Na presença de algum caroço, que nós chamamos nódulo, essa mulher deve procurar um médico para fazer um alcançamento. Eu espero que todos tenham, todas as mulheres tenham aprendido como se faz realmente o exame. E como o doutor falou, se realmente sentiu algo diferente nas suas mamas, é bom procurar um médico. Ele ainda disse que as adolescentes que tenham a mama desenvolvida também podem fazer o autoexame uma semana depois do período menstrual. É um sinal. 37 minutos, olha só minha gente, é o mês inteiro nessa confusão, tá? Vai ser o mês inteiro a gente relembrando todos os dias do cuidado. É o mês inteiro a gente relembrando. Só que mais uma vez, não é só em outubro que a mulher pode diagnosticar o câncer de mama, tá bom? Olha só, vamos lá. Gente, ele voltou. Meu segredo do cofre. Meu segredo do cofre voltou e é amanhã. Amanhã tem o segredo do cofre aqui na tela do nosso programa da comunidade na tela da TV em Tempo. E você pode ganhar 100 reais a partir de amanhã. E vai ser toda segunda-feira com 100 reais pra sua tia. 100 reais, papai. Vamos pro intervalo, já que a porta tia. 100 reais, papai. 100 reais, papai. 100 reais. 100 reais, papai. 100 reais, papai. 100 reais. 100 reais, papai.